Estamos de volta com o programa da comunidade, você que tem do outro lado, para o que você está fazendo e preste atenção nisso que eu tenho para dizer para você. Vamos falar agora de uma linha que está revolucionando o mercado de cosméticos em toda Manaus e em todo o estado do Amazonas. H2O. Os produtos da H2O tem um diferencial, porque além da qualidade, eles têm preço baixo, minha gente. A linha da H2O já está presente em drogarias, supermercados e lojas de cosméticos em todo o estado do Amazonas. Eu disse em todo o estado do Amazonas, com uma linha completa de xampus, condicionadores, creme de pentear, creme de tratamento, desodorante, hidratante, repelente, entre outros. H2O você encontra em Manaus, na distribuidora Taliã Cosméticos. E você que é comerciante, que ainda não tem seus produtos Taliã no seu estabelecimento, ligue para a Taliã 3856365. Produtos de qualidade que não agridam o meio ambiente. H2O Evolution é para você. Vamos lá, você que está do outro lado. Me dá um horário aí, diretor. Me dá um horário. São 11 horas e 33 minutos, viu aí? H2O Evolution, né? Fica ligado, porque o que mais eu gosto da H2O Evolution é justamente não agredir o meio ambiente, não fazer teste de animais, o que é muito importante nesse momento de vida que a gente está vivendo. Olha só, gente. Vamos lá, vamos trazer informações de Parintins. Quem vai ganhar esse ano o Festival Folclórico? Garantido ou caprichoso? Vamos conferir imagens ao vivo, que está começando a apuração nesse momento. E Tadeu de Souza vai trazer as informações para a gente. Tadeu de Souza. Ok, Márcio, estamos ao vivo, direto da sala multiuso do Bombódromo, onde acontece nesse exato momento a contagem dos votos, a apuração da disputa dos bombais garantido e caprichoso. A mesa é presidida pela Maria Helena Petegil Fernandes. Ela é a presidente da mesa e aqui ao meu lado está o presidente da comissão organizadora do Festival Folclórico. O cara que comandou o festival, que neste ano de 2017 é histórico. Por que é histórico? Porque depois de mais de 23 anos o festival retorna para o comando do município de Parintins. Aqui está o economista Araldo Dinelli Filho, que presidiu a comissão. Vai nos falar desse momento aí do júri, da apuração. Isso mesmo, Tadeu. A gente concluído todo o festival, as apresentações dos dois bois grandiosas como sempre, o espetáculo maravilhoso. E agora está se encerrando o festival com esse momento tenso da apuração, mas está tudo caminhando tranquilo. Os dois bois estão tranquilos e na certeza da vitória. Todos os bois estão esperançosos na vitória. A nossa presidente indeferiu todas as incugnações. É uma situação que todo ano tem sido discutido no regulamento. Os jurados vêm para fazer o julgamento artístico, mas tantas impugnações dos bois que é fora do ramo artístico. A presidente decidiu em indeferir todas as impugnações. Então, esse ano a gente vai ter o campeão dentro da arena. Obrigado, Araldo Dinelli. Vamos acompanhar aqui. Já a galera do Garantino já está se agitando ali do lado de fora. Vamos acompanhando aqui. A gente tem que falar um pouquinho mais baixo. E... Aurelio de Mel. Aí, prossegue aí o julgamento. E tem o apresentador. Vamos lá. Caprichoso 10, garantido 10. Aí empatou no item apresentador. Levantador de toadas. Caprichoso 10, garantido 10. Vamos lá. Também empata no item apresentador, levantador de toada. Caprichoso 10, garantido 10. Novamente empate entre garantido e caprichoso no item Marujada. Ok, vamos acompanhando por aqui. Daqui a pouco a gente volta com outras informações. Volto com você no estúdio, Márcio. Obrigada, Tadeu de Souza, que a gente viu aí que ele trouxe a informação de que agora o Festival Folclórico de Parintins volta para as mãos do prefeito do município. E a gente vai continuar aí acompanhando essa apuração nesse dia de hoje para torcer, para quem tem o boi já predileto aí, né? Torcer. A gente sabe quem é o pessoal que já está dividido aqui na redação do nosso programa da comunidade. E daqui a pouco, durante todo o programa, a gente vai trazer informações para você sobre a apuração do 52º Festival Folclórico de Parintins. 11h37. Mas agora, vamos trazer informações lá da Ponta Negra? Volta aqui para a capital. Volta aqui para a nossa cidade. E a gente vai trazer para você que nesse domingo o Corpo de Bombeiros realizou uma simulação de salvamento aquático na Praia da Ponta Negra. A atividade faz parte da semana de comemoração ao Dia Nacional da Corporação. E é destaque que a gente traz agora para você aqui na tela. princípio de incêndio na embarcação, pânico entre os passageiros e vítimas de afogamento. Dessa vez foi apenas uma simulação, mas o caso é bem parecido com a realidade das ocorrências atendidas pelo Corpo de Bombeiros do Amazonas, principalmente em balneários. Essa atividade é comum, por isso que essa tropa, ela diariamente treina esse tipo de situação e outras que podem ocorrer, com o objetivo de primeiramente prevenir, mas acontecendo algum problema como esse especificamente, atuar na tentativa de salvar a vida desses banhistas. A ação faz parte da semana de comemorações do Dia Nacional do Corpo de Bombeiros, que termina no dia 11, aniversário dos 141 anos da Corporação do Amazonas. Começando hoje, no dia 2, nós temos o salvamento aquático. Esse treinamento é justamente para nós mostrarmos as técnicas que nós usamos aqui nos balneários, piscinas. E hoje a gente inicia o simulado. Dia 5 tem o outro, dia 7 e 8 nós vamos ter a exposição, vamos ter os torneios de futebol de campo e vamos ter a nossa demonstração técnico-profissional no dia 11 de julho. 36 militares, entre eles guarda-vidas, mergulhadores, figurantes e coordenadores, participaram da ação. Olha aí, você que está acompanhando o programa da comunidade, viu que a gente precisa ter esse momento de cuidado com os banhistas, com quem está em embarcação e principalmente saber que nós temos um corpo de bombeiros preparado para acudir o povo na hora que precisa, viu? Você está vendo aí, olha, a simulação inclusive de incêndio, de pane na embarcação e a gente viu como é que está aí a situação. Isso é importante para a gente ver que eles estão treinados e estão em constante aperfeiçoamento. Agora a Praia da Ponta Negra, eu estava vendo ali no fundo, né, lotada, todo mundo lá na Praia da Ponta Negra no domingo, todo mundo nesse calorão que foi o início da manhã aí, estava todo mundo lá, né? Tinha gente correndo também, tinha gente praticando esporte, porque a Praia da Ponta Negra não é só para quem está fazendo salvamento e nem treinamento de salvamento não, é também para quem pratica esporte. E sabe que toda vez que eu falo aí, pode voltar aqui para mim, por favor, diretor, toda vez que eu ouço falar de esporte no domingo, eu me lembro de uma reunião que acontece aí todo domingo a cada três meses, né, fica todo domingo lá e por três meses, que é o pessoal, aquele pessoal que a gente sempre noticia aqui no programa da comunidade, pessoal saudável, sarado, magro, com percentual de gordura bem baixinho, é, são eles, a equipe do Manaus Mais Saudável, vem para cá todo mundo, Marcelo, Bárbara, Mara, Franco, com Kate e Dani, acertei o nome de todo mundo? Gente, palmas para mim, palmas para mim, né, palmas para mim, vem um pouquinho, vem um pouquinho mais para cá, está cabendo todo mundo, sabe por que está todo mundo fino, né, então está cabendo todo mundo aqui na nossa tela, Marcelo, tudo bom, Marcelo? Tudo bem, meu amor. Bárbara Belota, tudo bom, Barbita? Bárbara que veio um dia desse toda de branco, mas não era porque ela estava indo casar não, porque ela já é casada, né, da Maria, né, da Maria, é, isso aí, foi punida não, né, Mara? Não, não, não. Graças a Deus, gente, fiquei preocupada. Tu, né, Magrela? Tudo bom? Tudo bom, mana? Olha, esta pessoa, ela não era gorda, ela tinha um alto percentual de gordura, a gente vai explicar direitinho. Franco, Franco, meu filho, você está cada vez mais bonito. Obrigado. Dani, maceta, Dani não, Kate, Kate, maceta você, né, Kate? Quanto você mede, meu amor? 1,75. Nossa, gente, quase a minha altura, fica calada. Dani, tudo bom? Tudo ótimo. Você também que mantém esse corpítio, né? Ainda bem. Graças a Deus. Não, nunca mais. Nunca mais. Nunca mais serei gorda novamente, como diz a Scarlett O'Hara, né? Marcelo, mais uma edição do Manaus Mais Saudável, qual é o número? É a sexta edição do Manaus Mais Saudável. Sexta edição, gente. Quantas toneladas já? Cinco toneladas já foi eliminada. Gente, é muito peso, né? Muito peso. Bárbara, qual é a expectativa para esta edição? A expectativa é a gente alcançar aí a nossa meta, né? Que é eliminar uma tonelada de gordura dos nossos cem participantes, que são cem vagas nessa edição, né? Está prevista para começar dia 5 de agosto. Me dá, Mara, cadê? Me presta aqui teu microfone, Mara. Isso, segura aqui, mano, rapidinho. Vamos lá. Obrigada, Marcelo. Qual é a expectativa para essa edição? A expectativa é a mesma de todas as edições, eliminar uma tonelada de gordura dos nossos participantes, que são cem vagas. Não pode esquecer que são cem vagas. Nós temos poucas vagas para a sexta edição, está restando ainda para a sexta edição. E a previsão de iniciar a sexta edição é no dia 5 de agosto. 5 de agosto as inscrições já estão abertas, né? Isso. Para fazer as inscrições, onde é? A inscrição é no site www.manalmasaudável.com.br. Quando é que é a pesagem, a aferição e tudo? Quanto é que é a pesagem e a aferição? As pesagens, ela começa agora dia 15 e termina... Vem lá na UFAM também, no laboratório da UFAM. Lá na UFAM, para dar credibilidade ao evento. Lembra que não fosse, eu ia acreditar, tá? Mas tá bom. Passa para a Mara aí. A Mara que nunca foi gorda, mas a Mara tinha quanto, Mara, de percentual de gordura? 39%. 39% de gordura. 39%, bastante, né? Tu tem quanto de peso hoje? 60. 60 quilos. Sempre pesei 60 quilos. Quanto de altura que você tem? Tenho 1,61. 1,61. Agora, a Mara, quando então? Tem quantos meses que você já participa do Manaus Mais Saudável? Eu estou com 1 ano e 2 meses. A todas as edições você vai... Você sempre entra nas edições? Eu sempre participo, eu sempre estou lá acompanhando, sempre me motivando com as pessoas que participam também. A Mara, ela era... Esse é o Franco, que a gente vai ver aqui daqui a pouco, que a gente tá conversando com ele aqui. Mano, o que é isso? Tira essa foto do ar, gente. Tô ficando afrentinha. É a Mara. Essa é a Mara. Olha a Mara, olha o corpite da Mara. A Mara começou com 39% de gordura. Diga devagar, por favor, Mara, quanto por cento você tá... Não minta! Não minta, diga! 18% Não! Eu acredito. Porque olha o gominho do abdômen dela. Olha os gominhos. Você lava roupa nesse tanque? Às vezes. Você lava calçadinhas nesse tanque? Às vezes. Só pra saber. Franco, meu filho. Franco, e aí? Como é que é renovar todo o guarda-roupa? Quanto você vestia antes? Eu tava vestindo calça 56. Agora eu tô vendo 46. Vendeu as calças 56 na OLX? Não, doei, doei. Doou tudo, né? Doei tudo. Não tenho mais nenhuma fã de bordo em casa. Nada. Deixa eu ver o microfone aqui, meu Deus do céu. Tá cruel. Tá ligado, viu? Não está funcionando esse microfone. Vamos lá de novo. Vai demorar. Qual era o número da sua calça quando você entrou no Manaus Mais Saudades? 56. Quanto está agora? 46. Qual é o seu objetivo? 38. 30? É sério? É. Vai ficar muito magro, Franco. É, um pouquinho só. Não, ele tá vestindo 46, né? Isso. E o objetivo dele é 38. 38, é. Vai ficar muito magro, Franco. Olha isso, gente. Olha isso. Quem é esse teu irmão aqui do lado esquerdo? É o irmão que morreu, que eu não quero nunca mais ver. Morreu nunca mais do que eu ouvi falar dele, né? Kate, Kate, minha filha, um metro e setenta e cinco. Desfile aqui pra mim, por favor. Desfile. Um metro e setenta e cinco. Diga o seu peso, meu amor, agora. Eu tô com 78 quilos. 78 quilos. Ai, meu Deus, até quebrou a câmera ali. Quanto você tinha antes? 85. 85 quilos. Você tá com quanto agora? 75? 78. 78. Quero chegar aos 75 ainda. Você quer chegar aos 75. Três quilos só? Só. Três quilos. Quanto de percentual de gordura que você tinha? Eu eliminei 12% de gordura. Quanto você tinha antes? Eu tinha 35. Tô com 24. 24% de gordura. Olha só. E olha que eu não me achava que eu era gordinha. Olha aí nessa foto. Tu não se achava gordinha, né? Não. Porque quando a mulher é muito alta, ela realmente vai distribuindo tudo, né, Kate? Aí a pessoa não vai percebendo quando vê, perdeu a medida. E detalhe que isso foi em três meses, tá? Foi em três meses? Eu só participei dessa edição agora, da quinta edição. Foi, gente. Imagina se tu... Tu vai ficar na próxima. Lógico. Qual é teu objetivo? Perder os 3 quilos, diminuir mais ainda aí esse percentual de gordura? Chegar a 18. Percentual de gordura 18 e 75 quilos. Mara fazendo história, né? Mara. Mara fazendo aqui, escola também. Dani, minha filha, mostra a foto da Dani. Dani, Dani, que olha, desde que conhece o Marcelo Belotti e Bárbara, Bárbara Belotti, é que... Ela tá bota mesmo, né, Mônica? É, Belotti. Bárbara Belotti, é que conhece essa moça. Olha o tamanho dela. Sabe por que é importante eu dizer que eu a conheço desde o início? Porque prova que ela permanece magra. Porque a grande dificuldade de quem perde muito peso é justamente voltar a engordar, né, Dani? É verdade. Desde que você entrou, quando foi que você entrou, qual foi a edição que você entrou? Eu treinei na terceira edição. Já tá há três edições. Isso. Quer dizer, tem duas... É, é a sétima, agora é a sexta. Essa é a sexta. Então, duas edições. Isso, efetivamente, duas edições. E sempre pensando em realmente manter a qualidade e buscar um percentual de gordura adequado. E lembrando que ninguém quer mais voltar a ser o que era, né? Não dá, né? A gente muda completamente, qualidade de vida, a gente sai do sedentarismo e conhece um mundo novo. Amigos novos. E é isso que a gente quer que permaneça na nossa vida. Isso é muito importante. Às vezes, não é que a gente perca amigos e deixe de ter amigos. Nossa vibe muda. A vibe da pessoa, a vida da pessoa, a rotina da pessoa muda. E aqueles amigos da Cachaçada não acordam mais no domingo cedo pra poder correr. Aí a Dani quer encontrar com toda a galera do Manaus Mais Saudável que tá lá batendo ponto todo domingo. E quem não bater ponto, perde ponto. Perde pontuação na equipe. E aí o pessoal não quer acompanhar, né, Dani? É verdade. E passa a ser um prazer. A atividade física hoje, pra todos nós aqui, é um prazer. E nós convidamos a todos que estão em busca de uma mudança. Aqui é a nossa mudança. Venha, é possível. E o Manaus Mais Saudável, ele nos faz muito mais felizes. Porque, além das amizades, nós temos, assim, uma gratidão muito grande pelos profissionais que se dedicam a gente. Porque o resultado realmente não tem preço. A saúde não tem preço, né? Quantas pessoas, as inscrições começaram quando mesmo, Marcelo? Começou em maio? Começou em maio. Tem, tem vaga ainda. Nós temos ainda mais 30 vagas sobrando aí para o Manaus Saudável. As pesagens iniciais começam no dia 15 de julho. A abertura oficial vai ser no dia 5 de agosto. 5 de agosto. E quem quiser participar, mesmo como a Mara, que não era gordinha, mas queria perder percentual de gordura, porque percentual de gordura traz mais qualidade de vida, traz mais fôlego, traz mais força, né, Mara? Também pode participar. O Manaus Mais Saudável não é um tratamento, né? Um programa só para você que é muito gordinho. É para você mudar a sua vida, para você incorporar na sua rotina a qualidade de vida, não é isso? Sim, porque o percentual de gordura muito alto também gera doenças. Gera doenças também como diabetes, como hipertensão, porque às vezes aquela pessoa que é magra, mas ela é magra, mas não quer dizer que ela é saudável. É uma falsa magra. É uma falsa magra. Então, é que você tiver uma qualidade melhor, é ganhar músculo, né, porque aquela massa magra, que aquilo ali é adequado para o corpo, é necessário para o corpo, para você ter saúde, vem para o Manaus Mais Saudável, que você também adquire. Até porque é uma competição do emagrecimento, e os ganhadores são tanto quem perde peso, né, quanto massa magra, massa gorda. E ganhando massa magra, que é a forma mais saudável de você eliminar peso. A questão da Mara, ela eliminou aí 21% de gordura. Ela não emagreceu nenhum quilo? Nenhum quilo. Ela só fez substituições? Só substituiu, ela ganhou mais massa muscular e perdeu o percentual de gordura, que é exatamente o ideal, que a gente sempre busca, né. Então, ela é um grande exemplo exatamente em relação a isso. Como é que é o treino da Mara? A Mara, o treino dela é semelhante aos demais, só que a Mara a gente coloca mais carga, mais peso, né, porque o foco dela é outro. E a Kate também é um exemplo parecido com o da Mara, né, ela também não tinha tanto o que perder. E ela também perdeu 12% de gordura e mudou, você vê a mudança corporal dela. A Dani, ela já tinha, né, um percentual alto, já era uma pessoa bem gordinha, perdeu 22 quilos e diminuiu também para 20% de gordura. Estava com quanto por cento de gordura? 43 litros? 43. Estava com 43% de gordura e diminuiu para 20 e... 21. 21% de gordura. A Mara, tem alguma coisa para evoluir ainda ou é só manter? Tem, a Mara, assim, ela tem... Ela tem que melhorar muito a parte da perna. Por exemplo, a gente fez... Perna e bumbum, na verdade, quando a gente fez o exame, a biopedância dela, estava dando que ela tinha 3% de gordura na parte superior, mas na parte inferior... Ela estava com 15? 15 não, ela estava com 30 e poucos por cento de gordura na parte inferior. Era muita gordura. Então, assim, ainda tem alguns ajustes que a gente tem que fazer na parte inferior. Nojenta. Vamos lá, gente. São 11 horas e 51 minutos. Você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, já sabe onde fazer suas inscrições. A gente deu aqui o telefone, está tudo aí na tela para você. Ó, 993-717-825-99177-1644. Vai lá no site e se inscreve. Use como exemplo essas pessoas aqui maravilhosas. A Mara é linda. A Mara a gente se encontrou ali na ótica, não é nojenta nada, coisa nenhuma, não. É muito gente boa, tranquila e tal. Depois eu quero conversar contigo, tá, Mara? E aí a gente vai para o intervalo e volta já, já. Não sai daí, não. Obrigada, pessoal. Obrigada, pessoal. Legenda Adriana Zanotto